Oi, tudo bem? Gente, hoje eu quero falar pra vocês de inspiração. Que tipo de inspiração? Inspirar. Você inspirar pessoas e você ser inspirado por pessoas, por ideias. Você também ser inspiração, tá bom? Ah, mas eu não tenho criatividade. Ah, mas eu não sei fazer... Gente, ó, eu não sei fazer igual a você. Você realmente não precisa fazer igual a alguém. Você pode fazer do seu jeito. Inspirado em algo que você tenha gostado, que você tenha visto. Por exemplo, as revistas de moda, você não precisa usar exatamente aquela roupa. Mas é uma tendência que te inspira a utilizar um determinado estilo de roupa. Essa ideia é que é bacana, tá? Falando nisso, eu visitei a casa da minha querida amiga Maria Fernanda. E nós fizemos um amigo secreto lá, com as meninas lindas e maravilhosas, que eu amo. E aí a feira arrasou na decoração. Colocou uma mesa posta muito bonita, muito linda. Que me inspirou. E por isso eu tô fazendo esse vídeo hoje. Eu vou colocar a foto e o vídeo da mesa da Fer. E depois eu vou mostrar pra vocês a minha versão, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal. Aquela coisinha que você já sabe. E ao final do vídeo, eu sei que você vai gostar. Então daí você, ó, aperta em gostar. Dá seu like, tá? E também compartilha. Comenta aí se você gostou, se você não gostou. Tá legal? É mais um vídeo da nossa edição especial de Natal. Olha só que linda essa decoração da minha linda Fernanda, querida. Recebeu a gente com muito carinho, com muito amor. E olha que capricho. Olha esses detalhes, gente. Talheres de prata. Olha esse suplá, que coisa mais linda. Esses pratos. Ai, gente, que louça mais linda. Que tudo lindo. Tava tão lindo. Muito lindo mesmo. E aí eu falei, não. Eu vou ter que fazer um vídeo disso. Me inspirar. Inspirada, né, Fer? E aí, vou mostrar agora pra vocês a minha versão. Inspirada nessa decoração linda. Que a Maria Fernanda fez pra receber a gente lá. Então, olha. Essa foi a minha mesa. Me inspirei, então, na mesa linda da Fernanda, tá? Mas montei a minha própria com as coisas que eu tinha aqui. Olha essas bolas que fofas. Elas são de LED, tá? Você põe uma pilhazinha ali e elas acendem. Você pode pendurar na árvore e tal. Olha que fofo. E aí, eu montei com o suplá prata, que eu tinha. Meus pratos também tem um filete de prata, assim, ó. Mas eles têm detalhe em azul. Não tem problema, entendeu? Porque você usa o que você quer. E louça é louça, né? Você não vai comprar uma louça pra cada dia. Então, não tem problema. Aí, aproveitei e usei essas minhas taças pra água na cor fumê. Que combina muito com prata, né? E daí, joguei, ó, essas bolas. Prata, vermelha, assim, pra dar uma decorada mesmo na mesa. Essas minhas donzelas são pra vela. Você também pode colocar uma vela, uma donzela, ou um candelabro, alguma coisa. Pendurei bolas ali, pra, sabe? Só pra dar um ar mais natalino. Coloquei flor vermelha na minha planta, sabe? E fiz na área externa, né? Porque a Fer fez na casa dela, na área gourmet. Então, eu fiz aqui na área externa pra dar também um ar mais descontraído, assim. Mais de amigo e tal. E fica bem bonito. Olha o suplá, o detalhe. Esse suplá é bem básico, tá? Bem... Você acha em qualquer lugar. O anelzinho de guardanapo, bem fofo. E foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se inspira aí e faz a sua versão, tá legal? Quero ver, hein? Não se esquece de curtir, de se inscrever no canal. E eu quero ver a sua versão também. Me marca lá, tá bom? Beijo, beijo rosa.